No seu jornal de hoje nós já exibimos uma matéria sobre como identificar candidatos racistas. Agora nós vamos falar de uma iniciativa muito importante neste ano de eleição. A Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, a CONTAG, desenvolve uma campanha para incentivar a juventude do campo a votar. Entre os temas da eleição que estão no radar do jovem rural está a agricultura familiar, a preservação e recuperação do meio ambiente e a geração de trabalho e renda. Veja mais na reportagem de Gihana Rodrigues. O Williams tem 24 anos e tem feito vídeos na internet para incentivar os jovens que vivem no campo e são mais novos do que ele a tirarem o título de eleitor. Ele tem participado da campanha da CONTAG em Rondônia e corrido contra o tempo para ajudar jovens a regularizarem a situação eleitoral, para que possam participar da escolha dos representantes neste ano. Aos poucos a gente vai furando as bolhas, né? Algumas pessoas me procuraram no privado, perguntando como que se fazia para poder tirar o título, qual era a forma, qual site que tinha que entrar, o que era necessário para fazer a regularização. Então, a senhora diz que vem ganhando um efeito bacana. O jovem que vai completar 16 anos até as eleições tem até o dia 4 de maio para tirar o título. Todo o processo pode ser feito pelo computador ou celular, no site do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Mas, no caso dos jovens rurais, muitos não têm acesso à internet. Por isso, além da campanha estar nas redes, a CONTAG também incentiva a conversa presencial, durante as reuniões dos sindicatos com os trabalhadores do campo. Mas a gente sabe que não é a realidade da juventude rural poder estar indo lá no site, da forma que tem sido essa divulgação pela dificuldade do acesso à internet. Então, a gente tem feito essa campanha principalmente para os jovens poderem estar indo até o sindicato, os trabalhadores rurais, procurar um espaço de acolhimento para ele poder ter esse acesso à internet, para tirar o seu título de eleitor. A campanha tem conscientizado os jovens sobre a importância de eleger representantes que tenham compromissos com pautas como a agricultura familiar, a preservação do meio ambiente e o combate aos agrotóxicos. Segundo Williams, escolher candidatos que pensem políticas públicas para a geração de renda precisa ser prioridade para a juventude rural. O jovem precisa desse incentivo para poder se manter ali no campo. E se ele não consegue acessar a essas políticas públicas, como o Pronaf Jovem, como o Crédito Fundiário, como o DAP, o que vai acontecer? O jovem vai fazer o êxito rural e vai vir para a cidade. E muitas vezes vai acabar tendo ali como se fosse um subemprego. A mensagem que a nova geração quer passar é que não basta votar. É preciso escolher quem te representa. Para que tirar o título? Para que a gente também possa eleger candidatos e candidatas que de fato vão representar a agricultura familiar, que de fato entendem a necessidade nossa enquanto jovens rurais, para que a gente possa ter esses candidatos. E para a gente poder ter esses candidatos, a gente precisa estar com o nosso título. Então hoje a gente identifica essa grande necessidade. E vale lembrar, faltam apenas mais dois dias para tirar ou regularizar o título de eleitor. Não perca o prazo, que é dia 4 de maio. Mudar o país está nas suas mãos. 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 Tchau, tchau.